O príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo na linha sucessória ao trono brasileiro, esteve na região de Piracicaba, em São Paulo. Ele respondeu a umas perguntas sobre o movimento monárquico brasileiro e como a monarquia vai ajudar as pessoas a terem mais liberdade, ao povo a ter mais voz. Confira como o senhor avalia o movimento de restauração da monarquia no Brasil com muita esperança. No Brasil inteiro surgem a todo momento grupos de monarquistas, na maioria jovens, que vêm com simpatia à alternativa de uma restauração monárquica, de um retorno da pátria às vias gloriosas que estão nos planos para a nossa pátria. Aí mesmo em Piracicaba, o ciclo monárquico Barão de Resende é muito atuante. Um pouco antes da atual pandemia, meu irmão Dom Luiz, que é o chefe da Casa Imperial do Brasil, e eu tivemos a alegria de receber uma comitiva de jovens de Piracicaba, que lotaram um ônibus e vieram nos visitar em São Paulo. Isso acontece continuamente com jovens de todas as partes do Brasil. São tantos os convites que recebo, que lamentavelmente não é possível atender a todos como gostaria.